Salve, salve! Bom dia, galerinha do YouTube! Aqui é o Joey novamente. Dessa vez eu venho trazendo mais um unboxing para o canal, tá bom? Eu importei algumas coisas da Gearbest para o meu uso. Essa mercadoria eu paguei o frete prioritário, BR Express, né? É o frete prioritário. Demorou 74 dias corrido para chegar, 52 dias úteis. Declararam como outros e eles declararam aqui 25 dólares pontos e 58 cents. Segue o código de rastreio se você quiser rastrear a mercadoria, tá bom? E tem outras informações aqui, né? Peso. Então, gente, eu vou estar fazendo unboxing, tá? Você que sempre acompanha os nossos unboxings, nossos vídeos, gosta do nosso canal, mas ainda não é inscrito, Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, tá bom? Para acompanhar tudo o que rola no canal, tá bom? Então, galerinha, sem mais delongas, vamos ao unboxing, tá bom? Vamos abrir aqui o saco. É, o primeiro pacotinho, né? Vamos abrir aqui. Eu estava ansioso, gente, por esse... Por esse produto aqui que eu comprei. Aqui a referênciazinha. Esse aqui, gente, nada mais velho do que um kit de relojoelho. Olha aí, ó. Eu estava muito ansioso por esse produto, tá bom? É, porque eu estou importando muito relógio. E é sempre bom a gente ter um kit desse aqui para estar fazendo... Edminhando as pulseiras para os clientes. Estar fazendo a troca de baterias. Fazendo aquelas manutençãozinhas básicas, né, gente? E esse kit, ele vem completíssimo, gente. Completíssimo mesmo. Olha aí. Vem um bocado de, ó, pecinhas. Vem as ferramentas tudinho, conforme vocês podem ver aqui, ó. Você que está importando muito relógio, trabalha com relógio, eu também sugiro você comprar um kit desse, viu? Eu vou fechar aqui. Futuramente eu vou estar fazendo um review desse produto aqui. E vou estar mostrando cada pecinha que veio. E as funcionalidades de cada uma, para que serve, tá bom? Eu vou deixar aqui do lado, viu? E aqui... Eu pus um... Para acompanhar o mesmo frete, eu reborei no carrinho esse robôzinho OTG. Você conecta ele no celular. E coloca o pendrive aqui. Para você ler pendrive no seu celular. Você conecta teclado, mouse. Tá bom? Segue aqui. Colocar aqui, deixar aqui do lado. E isso aqui, gente, é um microfone de lapela. É... Eu comprei para usar aqui no canal. Para melhorar o áudio dos meus vídeos, porque... Às vezes os vídeos saem muito baixos. Para quem não sabe, eu filmo meus vídeos no YouTube com o celular... É... Um celular Lenovo. É o Vibe K10. Não, o Vibe K6. É o smartphone Lenovo Vibe K6, né? Que eu faço os vídeos. E eu não tenho microfone. Aí eu compro esse microfone para estar ajudando... No áudio dos vídeos, viu, gente? É muito vendido esse microfone. Eu vou estar deixando aqui... Do lado de um aqui. Vamos ver o que é que ainda tem mais nessa caixinha. Aqui não tem mais nada, gente. Só tem um papelzinho aqui com as coisas que tem no pedido. Aqui, ó. Que eles sempre mandam. Tá um pouco apagado. E aqui no saquinho, como vocês podem ver, não tem mais nada. Eu vou deixar aqui de lado. Isso aqui eu também comprei para o meu uso. Se trata de um mouse. Não tem mais nada na caixa. De forma que vocês podem ver. Olha que top, meu irmão. Que mouse top. Olha aí, meu irmão. Eu comprei ele para estar usando no meu notebook. Que o meu mouse está assurrado. Esse mouse aqui é top, meu irmão. Gente, lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links para você estar efetando a compra direta desses produtos, tá? Tanto do kit de religioeiro, como do cabo OTG, como do microfone de lapela e do mouse. Gente, eu acho que no fundo aí vocês devem estar escutando zoada de pássaros, sons de galo. É porque a gente mora no interior do Ceará e é muito comum. Eu moro aqui, tipo, aqui na cidadezinha do interior e sempre tem pássaros aí aos derredores e galos, né, gente? Aí eles são um pouco intrometidos no vídeo da gente, mas coisa da natureza, né? Gente, eu quero agradecer desde já a todos os inscritos que se inscreveram no nosso canal, todas as pessoas que se inscreveram. São mais de 400 pessoas já, gente. É incrível como a repercussão desse canal está grande. São 430 pessoas já estão inscritas. Eu acho que nesse momento já deve ter mais, já está aumentando. E eu estou muito feliz, cara, porque é muito gratificante. Eu comecei esse canal um pouco pensando que não ia dar nada, pensando que ia ser fraco o movimento, mas tem muita gente, cara, que gosta dos reviews da gente, dos vídeos, e a gente continua fazendo isso. Quero mandar um abraço para lá, mais uma vez, para todos os inscritos e para todas as pessoas que estão lá no grupo do nosso amigo Rodrigo, do nosso amigo Rodrigo, o grupo. E aí, bora ganhar uma grana? Cara, esse grupo está ajudando muita gente que ainda não sabe importar e quer começar a importar. Tem dicas, sempre rola cupom de desconto, e eu quero mandar um abraço para todos que estão nesse grupo, tá bom? Gente, lembrando, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, tá bom? O Joey vai ficando por aqui. E futuramente eu vou estar fazendo um review dessa peça aqui, viu? Desse kit relogioeiro. E um abraço e fique com Deus. Tchau e fui!